E aí, crianças! Vamos aprender diferentes tipos de saudações hoje! Diga oi, diga oi, quando você conhece alguém diga oi E você também pode dizer, olá, como vai você? E como respondemos? Vou bem, obrigado! E como você está? Bom dia, bom dia, de manhã diga bom dia Quando você quer cumprimentar qualquer um que você encontre E como respondemos? Nós respondemos, bom dia! Boa tarde, boa tarde, a tarde, diga boa tarde Quando você quer cumprimentar alguém que você conhece E como respondemos? Nós respondemos, boa tarde! Boa noite, boa noite Quando você está saindo, diga boa noite Quando é tarde no dia ou noite Boa noite, é o que você diz E como respondemos? Nós respondemos, boa noite! Adeus, adeus Quando você está saindo, diga adeus Isso é só o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Vejo você em breve Vejo você em breve Obrigado, obrigado Obrigado Quando alguém faz algo por você Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? E como respondemos Nós respondemos Nós respondemos Não tem de que Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Quando você conhece alguém pela primeira vez Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Prazer em conhecê-lo também Espero que vocês tenham se divertido Aprendendo as saldações Vejo vocês em breve, crianças